Os dois assaltantes foram presos em flagrante dentro de um ônibus que seguia de Teresina para a cidade de Lagoa Alegre. Durante a abordagem, os policiais militares do 5º Batalhão encontraram este revólver especial calibre .38, com seis munições. Já os suspeitos disseram que não tinham a intenção de assaltar os passageiros do ônibus e que estavam armados para defesa pessoal. De acordo com a polícia, além dos suspeitos, uma mulher também dava apoio para os dois dentro do ônibus. Ao chegarem aqui na delegacia, os dois assaltantes disseram não ter ligação um com o outro. Para a polícia, essa é uma história muito difícil de acreditar. Eles usam para se sair da situação, eles geralmente dizem que andam sozinhos. Mas na verdade as informações que nós colhemos dentro do alternativo é que os três andavam juntos. Inclusive estavam na parada de ônibus e pegaram o alternativo juntos. O fato não chegou a ser consumado, porque provavelmente eles iriam efetivar o assalto quando saísse da cidade, na estrada.